Olá gente, aqui em Tijucas, centro da cidade, aproveita e vem me visitar Caíto Mostra de Coração, com toda a linha de Planejados Nós estamos aqui no hospital de Tijucas, onde um fato curioso aconteceu hoje Um jovem de 18 anos acabou se envolvendo em dois acidentes Pela manhã, ele conseguiu capotar um veículo Fiat Uno na estrada geral do Timbé Com ele estava sua esposa e uma neném de cinco meses Por sorte, ninguém se feriu Agora à tarde, ele acabou sendo socorrido por populares Depois de se envolver no segundo acidente, conduzindo uma motocicleta no bairro Praça